Os carros sobem em cima do gramado, se for preciso. Eu acho um absurdo, porque a praça a gente tem que preservar, né? Porque é um órgão público, a gente tem que cuidar. E é por isso que está essa desorganização em Goiânia, porque a própria população não contribui. O Jefferson já rodou 20 minutos tentando estacionar. Cansado, encostou aqui para esperar surgir uma vaga. Eu visito médicos, né? Então eu sou representante, eu estou esperando sair uma vaga para que eu possa sair do carro para me visitar. A impressão que dá é de que aqui nas proximidades das clínicas e dos hospitais não há regras de trânsito. Tudo que é proibido em outros lugares, aqui pode. Se tivesse ao menos um agente de trânsito, ele trabalharia bastante, mas não tem. Eu com a minha criança de 5 anos, minha esposa grávida de 3 meses, e a gente tem que suportar isso aqui, ó. Como que faz isso aqui? A gente tem que andar na rua, risco de atropelamento, né? E assim, não tem ninguém para a gente recorrer. A calçada aqui nem parece feita para o pedestre. Quantos carros a senhora já encontrou pelo caminho aí? Ah, rapaz, ninguém nem é a conta de contar, é muitos. Porque a gente passa quase batendo na gente, na calçada, bota em um lugar que não pode colocar. Para quem está como a senhora, com a muleta, com dificuldade para andar? É, é difícil. A faixa para deficiente visual não é respeitada. A rampa para cadeirantes também não. Os taxistas penam nessa região. Tem hora que a gente pede para sair, não sai. Vira até briga. Vira até briga. A gente não pode nem discutir, porque senão, confusão não acerta. De frente ao hospital, tem uma vaga para embarque e desembarque de pacientes. Ela não é poupada. E aí, se o senhor precisar, se o senhor precisou descer... Para de filha dupla. O senhor precisou descer alguém, buscar alguém? Precisei descer uma paciente aí, que vai operar. Os garageiros também extrapolam o espaço deles. Uma ilha na rua 2A virou vitrine para expor os carros à venda. O senhor, aqueles carros ali? Não, não, não são nossos. Isso é comum? Comum todos os dias. É normal. O secretário municipal de trânsito diz que o número de agentes é pequeno para deixar uma equipe no setor aeroporto o tempo todo. Ele aposta na implantação da área azul, ainda este ano, para organizar o trânsito na região. Porque aí vão ter monitores ali em contato com os agentes. Mas também prometeu agir de imediato. Nós vamos intensificar a fiscalização lá, né? Sem dúvida alguma, nós vamos chamar a nossa diretoria de fiscalização para que ela realmente dê uma atenção especial à região, haja visto que isso pode estar causando também até risco à vida de alguém que está transitando por ali.